Nossa, nem imaginávamos tudo o que aconteceria depois daquilo. É um prazer estar aqui junto com o Jean, uma grande liderança. Ele é um dos parlamentares que a gente conta, talvez, com as duas palmas da mão, que dedica uma parte da sua atuação parlamentar, política e pessoal, né, no debate da luta por uma comunicação mais plural, mais democrática. Então, é muito importante, né, a gente tem, queria aqui homenagear alguns desses deputados que eu acho que são deputados importantes na presença do Jean, lembrar da nossa querida Luísa Erundina, né, que já veio a encontros nossos, é sempre uma parceira, coordenou durante, desde o início, né, foi a primeira coordenadora da frente parlamentar pela liberdade de expressão, direito à comunicação com participação popular, foi uma entusiasta dessa ideia, né, então, a Jandira também, uma outra parlamentar que sempre se dedica ao tema da comunicação, né, mas são poucos, né, que têm na sua trajetória política a coragem de enfrentar os meios de comunicação. Agradecer ao Dimas, parabenizar a Zequinha por essa digressão histórica aí, muito importante, né, porque a gente, para compreender as regressões e os problemas que nós estamos vivendo hoje no campo da comunicação, é importante conhecer a origem desses problemas, né, e eu vou tentar fazer uma fala que complementa, mas eu queria também voltar atrás um pouco, não em questões factuais, né, mas o Jean disse aqui que a esquerda sempre negligenciou a agenda da comunicação, e eu acho que a gente precisa compreender o porquê, porque senão a gente também não tira as devidas consequências disso. É porque eu acho que, por uma série de questões, não se colocou, nunca se colocou, pelo menos até recentemente, a comunicação como um tema político. A comunicação nunca foi encarada pela esquerda como uma agenda política. O que é, o que você, e que se a gente for pensar do ponto de vista histórico, né, isso, estou me referindo aqui à situação brasileira, né, não é, é uma contradição, porque desde o início, quando a gente for lá para a Rússia de 1917, né, a comunicação sempre foi tratada como um eixo central da disputa política simbólica, e isso num período onde a mídia hegemônica ainda nem tinha o poder que tem hoje, né, mas sempre foi tratada, na época, como a questão da agitação e propaganda, né, ainda lá, mas a compreensão de que a comunicação, ela é um instrumento determinante para a disputa ideológica, né, Talvez isso tenha sido construído de maneira teórica mais explicitamente com o Gramsci, né, mas é essa compreensão que no Brasil, talvez pelos aspectos da construção histórica do nosso país, nossa industrialização tardia, o caráter da nossa elite, o amplo índice de analfabetismo, baixo índice cultural do nosso país, fez com que a gente não encarasse essa agenda como uma agenda estruturante, porque a gente tinha tantas agendas estruturantes e que fomos, ao longo dos anos, tratando a comunicação apenas como uma questão instrumental. Então, não é que a gente, não é que a esquerda não discutia comunicação, mas ela não discutia política de comunicação, ela não colocava comunicação no centro da agenda política para o desenvolvimento do país, mas sim, ai, como a gente precisa melhorar a nossa comunicação, como nós precisamos falar para mais pessoas, como nós precisamos adequar a nossa linguagem para atingir o nosso público. Não estou desmerecendo essa dimensão do debate da comunicação, mas nós nos bastamos a esse debate e isso explica o motivo pelo qual a gente achou que a gente, historicamente, não colocou essa discussão como centro. Passamos a fazer isso, e eu não vou repetir a fala da Zequinha, no momento de disputa, principalmente do capítulo de comunicação social da Constituição, ali um setor começou a colocar o debate da comunicação na esfera da política, mas era ainda um setor muito pequeno no âmbito da esquerda brasileira. E acho, portanto, que quando nós conseguimos alçar os setores democráticos e populares ao posto de direção do país com a eleição do presidente Lula, lembrando que nós não tivemos no Brasil, nesses 13, 14 anos de experiência, é um governo de esquerda. Nós tivemos, sim, governos de coalizão, que tinham contradições internas muito difíceis, que eram governos de disputa. Eu considero correto, porque nós ainda não tínhamos o amadurecimento e a correlação de forças necessárias na sociedade para construir um governo, uma experiência de esquerda. eram os limites da nossa construção democrática. Então, aquilo ensejava uma disputa política. E, com a falta de compreensão da centralidade da comunicação como agenda política, somadas disputas internas, nós elegemos um governo democrático popular que, no início, teve a inocência de considerar que seria possível desenvolver um projeto de desenvolvimento nacional com geração de emprego e renda, redução das desigualdades, integração regional soberana em aliança com os meios hegemônicos de comunicação. Eu acho que, num primeiro momento, era uma inocência mesmo. E, na política, as inocências custam muito caro. Quando se percebeu, e eu acho que houve um momento, principalmente ali, na virada do mensalão, no segundo mandato, na saída do primeiro para o segundo mandato, quando se percebeu que era preciso encarar, de alguma maneira, a agenda da comunicação como uma agenda política, aí se percebeu, aí o governo se defrontou com as dificuldades políticas para fazer isso. E é a partir desse momento que o judiciário passa a atuar, inclusive para impedir que os poucos avanços que o governo pudesse ter fossem efetivados. Então, esse é o cenário. Então, nós tivemos isso. Acho que o segundo, as poucas conquistas que nós obtivemos foram no segundo mandato do ex-presidente Lula, que foi a criação da EBC, com a lei em 2007, a implementação efetivamente em 2008, que foi o debate iniciado em torno de uma nova lei para os serviços de acesso pago, acesso condicionado, que é a lei da TV por assinatura, que no âmbito da TV paga conseguiu construir o mínimo de regulamentação infraconstitucional para a comunicação. Muitas das coisas que a gente lutava e luta ainda para ter na TV aberta, nas concessões públicas, a gente conseguiu impor à televisão privada. Conteúdo independente, e uma série de coisas ali, enfim, que foi um pouco um avanço, mas limitado, porque é limitado ao cenário da TV por assinatura. Então, foram muitos poucos. No segundo mandato, a gente conseguiu desenvolver, pela pressão, porque também não precisava de legislação, iniciativas no âmbito da SECOM para diversificar um pouco a distribuição das verbas publicitárias. e foi a partir dali que a gente conseguiu minimamente contemplar pequenos veículos de comunicação, a própria mídia alternativa. Vale dizer que no âmbito da cultura e das ações do Ministério da Cultura, a comunicação conseguiu algumas políticas públicas, que foram os pontos de mídia livre, a partir ali da experiência dos pontos de cultura, que também eram pontos de comunicação. Então, foi ali no segundo mandato do governo Lula, onde a gente, pela pressão política, foi aí que nós conseguimos realizar a CONFECOM, onde a gente teve um avanço. E aí o que aconteceu? Aí a gente teve um novo governo, que não é uma continuidade dos governos Lula. Porque, por mais que fossem as mesmas forças políticas, você tem o que a gente costuma chamar de um papel do indivíduo na história. E a Dilma, pressionada, também é preciso dizer, cometeu no campo da comunicação, deu um passo atrás. Pressionada, inclusive, pela conjuntura econômica. Pressionada, inclusive, pela conjuntura econômica. E qual foi? Diante de um final do governo Lula, que tinha realizado a CONFECOM, que se sabia e era público e os meios de comunicação estavam alardeando, porque o governo estava produzindo um documento para servir de debate para uma nova lei geral da comunicação. Que esse documento foi alardeado e entregue ao ministro Paulo Bernardo, que foi o primeiro ministro da comunicação da presidenta Dilma. Pressionada por uma conjuntura política, o que ela disse? O melhor controle para os meios de comunicação é o controle remoto. Então, ali a gente... A Zequinha traz aí os fatos que nos deram a sensação dos problemas que viriam nos governos Lula. E eu digo que nós percebemos que os poucos avanços que a gente tinha conquistado no segundo governo Lula iriam ter uma barreira importante a partir dessa manifestação, que foi a primeira manifestação pública da presidenta Dilma, dizendo que o melhor controle era o controle remoto. E a partir daí, nós não tivemos mais avanços, com exceção de um único avanço, que foi a aprovação do marco civil da internet, que foi fruto de um amplo debate político, é um paradigma na construção de legislação, porque, de fato, se rompe ali apenas com a democracia representativa, o marco civil, ela é a expressão de como a democracia participativa pode produzir, inclusive, peças legislativas avançadas e reconhecidas internacionalmente. Mas, mesmo no governo Dilma, a toada que ia era que a gente não ia conseguir aprovar o marco civil da internet. Quando que nós conseguimos aprovar o marco civil da internet? Só saiu a aprovação porque saiu o escândalo do problema. Isso, é isso que eu vou falar, exatamente. Por que? Porque a toada era uma pressão. E era a pressão de quem? Da Globo, da indústria de copyright, que não queriam que a gente tivesse uma legislação que estabelecesse direitos e deveres no âmbito da internet. Aí veio o escândalo do Snowden. Isso. E o escândalo pressionou a presidenta Dilma e lhe deu força política e força política ao governo para apoiar a legislação. E a gente conseguiu, então, aprovar o marco civil da internet naquele contexto, garantindo os pontos centrais que tinham sido elaborados pela participação social. Mas, veja, foi uma conjuntura muito específica. Eu arrisco dizer que se o escândalo do Snowden não tivesse acontecido, a gente teria, talvez, aprovado o marco civil da internet, mas as disputas em torno do que era principal, a gente não teria, talvez, a lei que a gente tem hoje que já está sofrendo regressão. Bom, então, esse foi o cenário. E o... Que foi um cenário de dificuldade. O que o movimento fez diante disso? Bom, diante disso, a gente tem que ampliar o tom da pressão. A gente já tinha um tom elevado em torno da Confecon, fizemos a Confecon. Depois, o FNDC se reuniu e elaborou 20 pontos a partir das 675 propostas, pontos principiológicos, né, de como a gente deveria organizar aquele conteúdo. E fizemos a pressão. E éramos taxados cotidianamente dos sensores que queriam acabar com a liberdade de expressão. E a gente percebeu o seguinte, olha, gente, então a gente precisa avançar aqui. Como que a gente vai avançar? Vamos mostrar para essas pessoas que o que a gente não quer é censura. E no encontro de blogueiros, inclusive, que a gente teve aquela fala, acho que do Paulo Henrique ou do Franklin, que diziam que nós não queremos nada além da Constituição. Aqui não... foi o Paulo Henrique, nós não queremos nada além da Constituição, nós queremos regulamentar, nós queremos estabelecer uma legislação infraconstitucional que diga o que significa proibição de monopólio e oligopólio, que nos diga como deve ser implementada a complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal, o que deve ser contemplado de conteúdo regional independente, etc. Então, vamos sair apenas da bandeira política e vamos transformar essa bandeira política em propostas, porque a gente qualifica o debate. E foi aí que nós elaboramos o projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática, que foi construído de maneira muito ampla, é um projeto que tem as suas limitações, que tem polêmicas em torno do seu conteúdo, inclusive, mas foi o consenso possível, que mostra ali que não há censura, há apenas a sociedade querendo estabelecer regras para o exercício da atividade de comunicação pelos meios privados comerciais e garantir espaço para diversidade e pluralidade da comunicação pública, da comunicação comunitária, etc. Bem, isso tudo foi uma luta política e que no segundo mandato da Dilma, aí o papel, a experiência de cada um fala mais do que qualquer teoria, que no segundo mandato disse, não, nós precisamos de fato enfrentar o tema da comunicação e vamos no segundo mandato colocar como prioridade o debate de uma regulação econômica dos meios de comunicação, acreditando que agregar o adjetivo econômico ao tema da regulação a livraria do incômodo de ser acusada de tentar cercear a liberdade de expressão. O problema é que os meios de comunicação não estão muito preocupados, na verdade, com a censura porque eles promovem cotidianamente uma censura privada dos conteúdos que circulam na sociedade. O que eles não querem é perder o poder econômico porque é o poder econômico que lhes garante o monopólio das narrativas que estão em circulação na sociedade. E isso foi, sem dúvida nenhuma, um elemento para que os meios de comunicação elevassem o tom da crítica e da oposição e dos ataques à presidenta Dilma. Bom, veio o golpe, gente, porque eu já devo ter falado 15 minutos. Veio o golpe e com o golpe o pouco do que nós conquistamos foi destruído. A EBC sofreu uma intervenção política do governo, uma intervenção que nós tentamos reverter de todas as maneiras e é uma intervenção como tudo nesse governo que é abrupta e continuada. O que eu quero dizer com abrupto e continuado? Ele faz uma intervenção, destitui o diretor, caça o conselho curador e nomeia o interventor que é o Laerte Rimoli que já vinha da experiência de interventor na comunicação da Câmara e aos poucos vai por dentro de forma administrativa e nos debates internos desfigurando a comunicação pública mudando os planos estratégicos primeiro retirando o termo comunicação queremos fazer uma comunicação pública de referência aí tira isso foi em novembro passado tiro público queremos fazer uma comunicação de referência agora mais recentemente agregam o estatal porque eles querem produzir conteúdo estatal e vai desfigurando o caráter da empresa pública de comunicação no campo do marco civil da internet que foi outra conquista que nós tivemos há dezenas de legislações de projetos de lei em debate no Congresso Nacional para alterar o marco civil da internet e sempre com viés punitivista e sempre aproveitando casos de comoção social para se utilizar do senso comum construído pela mídia hegemônica historicamente e dos medos da sociedade para tentar alavancar quero lembrar um por exemplo que foi a questão do baleia azul então quando surgiu o debate da baleia azul imediatamente um projeto de lei que já tramitava lá o autor do projeto procurou os partidos para que assinarem um pedido de tramitação de urgência desse projeto e infelizmente parlamentares e partidos de esquerda assinaram porque até dentro é complicado não compreendem o tema da comunicação então as regressões e vieram outras o governo uma das primeiras medidas do governo foi suspender o apoio ao encontro de blogueiros e suspender de forma discricionária toda e qualquer publicidade que estava agendada para qualquer veículo que tivesse em algum momento caracterizado o impeachment como golpe bom logo de cara toda a mídia alternativa todos os blogs todos os sites já foram eliminados da folha de recebimento de recursos de verbas publicitárias do governo uma clara violação à liberdade de expressão por posicionamento político e esse não é o papel do Estado como o Estado não tem o papel de colocar publicidade apenas nos veículos que concordam com ele isso não é exatamente o seu papel mas é o papel de um governo golpista que não convive com a liberdade de expressão porque a liberdade de expressão não permite que o golpe e o autoritarismo se imponha ele precisa impor a sua visão e outros medidas administrativas e legislações foram aprovadas para anistiar radiodisfusores que estavam com problemas com irregularidades perante ao Estado ao Estado brasileiro com as suas concessões vencidas com documentos atrasados uma legislação foi aprovada para dar seis meses de feriado de feriado regulatório para que essas empresas se regularizassem uma lei foi alterada para que o Silvio Santos pudesse transferir a sua concessão para as filhas então é esse o nível de regressão que nós temos no campo da comunicação e quero usar os meus dez minutos um pouco menos finais para falar de outra regressão que ela não é legislativa que ela é digamos silenciosa e que a gente como blogueiro ativista digital precisa perceber porque é verdade que quem conseguiu minimamente travar a disputa fazer a luta política enfrentando a narrativa da mídia hegemônica foi a possibilidade que a internet nos deu de termos os nossos blogs as nossas as nossas páginas na internet etc então a internet ela de fato é preciso reconhecer permitiu que as vozes historicamente silenciadas pelos meios hegemônicos de comunicação pudessem ter a sua expressão mas tem duas questões que a gente precisa perceber metade da sociedade brasileira hoje menos um pouco mas 40% da sociedade brasileira não tem acesso à internet com frequência isso não significa que nós estamos atingindo os outros 60% vamos ser bem claros com relação a isso e o modelo econômico de negócios da internet foi se alterando nos últimos anos a internet de 2010 quando nós conseguimos viralizar e denunciar a bolinha de papel na carequinha do Serra não é mais a internet de 2018 dessa eleição que a gente nem tem certeza que vai acontecer de forma livre e democrática por quê? porque neste período se intensificou a coleta indiscriminada e sem o conhecimento e sem o consentimento de cada um e cada um usuário da internet dos nossos dados pessoais e dados de navegação mas o que isso tem a ver? tem a ver que cada vez que nós estamos na internet fazendo um clique fazendo uma busca dando uma curtida rindo de uma postagem ou com aquela carinha de raiva de uma postagem nós estamos deixando digitais nossos rastros digitais que são coletados por empresas nos tais do Big Data bom e aí? e aí que o funcionamento das plataformas que nós utilizávamos e ainda utilizamos para fazer essa disputa política ela mudou a forma de seu funcionamento como elas funcionam? elas funcionam com base em algoritmos inteligentes porque o que são algoritmos inteligentes? eles aprendem com o seu funcionamento e eles aprendem o que? a nos dar uma melhor experiência de navegação ora como eles nos dão uma melhor experiência de navegação? com base nas informações que nós damos para eles todos os dias então eles sabem do que a gente gosta de comer do que a gente gosta de beber se a gente gosta de transar com homem com mulher ou com homem e mulher se a gente gosta de viajar se a gente tem medo de altura se a gente o que a gente compra qual posto de gasolina que a gente abastece se a gente vai no hospital muitas vezes se a gente tem um problema de saúde eles sabem tudo sobre nós a hora que nós vamos no banheiro fazer xixi cocô porque a gente não leva mais o jornal para o banheiro a gente leva o celular e se ao é o período da manhã onde a gente está no banheiro é um dos picos da rede social então eles sabem tudo sobre nós e com essas informações eles nos criam as bolhas aonde a gente fala só com quem pensa igual a gente porque o que é dar uma boa experiência de navegação é a gente não ter aborrecimentos é a gente estar numa zona de conforto como a gente estava no útero das nossas mães é a gente não ter contato com a diferença com o contraditório e com isso eles modulam o nosso comportamento eles sabem mais do que a gente sobre o que a gente quer porque às vezes a gente não precisa eles são a principal ferramenta do capitalismo de consumo porque eles nos impõem desejos de comprar coisas que a gente não precisa mas a gente acaba comprando e eles nos impõem comportamentos sociais eles nos impõem comportamentos gostos culturais e artísticos e políticos e muda uma face da realidade e muda a realidade e isso é uma regressão que nós estamos assistindo e não estamos conseguindo combater adequadamente porque a partir das bolhas criadas pela internet é que são possíveis o mercado econômico da desinformação das pessoas que produzem notícias para atingir um determinado público e um objetivo político com aquele público seja de difamar o outro seja de promover e você vai criando essas bolhas que tem alterado significativamente processos eleitorais ou se não alterado potencializado porque você anula uma pessoa que estava querendo ir votar no seu adversário você bombardeia ela com informações para ela não se sentir a vontade de votar então ela não foi votar isso aconteceu nos Estados Unidos não é que o Trump ganhou é que uma parte das pessoas que iam votar na Hillary deixaram de votar porque não se sentiram confortáveis porque foram bombardeados com frases é onde ela parecia meio insegura com relação aos direitos dos imigrantes então as tais das fake news nada mais são do que uma desinformação organizada de forma a modular moldar o seu comportamento político social cultural eleitoral e nós estamos vivendo isso hoje e isso é uma regressão que não é exatamente promovida pelo governo mas é incentivada pelo governo à medida em que o governo não apoia por exemplo a construção de uma legislação protetiva para os dados pessoais que está em debate na Câmara dos Deputados e agora em fase final porque o governo está operando no âmbito do Senado para aprovar o projeto que está em debate no Senado e que é menos protetivo e mais libertário é mais um projeto de como as empresas podem tratar os nossos dados do que como devem proteger e um que está sendo trabalhado no âmbito da Câmara que sofre pressões também mas que é mais protetivo e a gente está nesta situação nós precisamos enfrentar uma agenda que é do século XX que é a da regulação econômica dos meios de comunicação que é da regulação sim de conteúdo porque regular conteúdo não é censura então nós não podemos falar apenas de regulação econômica porque discurso de ódio não é abrigado pela liberdade de expressão e nós não podemos conviver pacífica ou pacífica não é é não conviver passivamente muito obrigada passivamente com editoriais da Folha como aqueles é o último que ele é pueriz e agora esqueci o título aonde ele criminaliza explicitamente o MTST e o MST fazendo um discurso de ódio contra eles ou com a rede Globo de televisão falando o que quer e o que não quer no jornalismo mas também no entretenimento e criminalizando e disseminando desinformação então nós temos uma agenda que é do século XX e temos uma agenda que é do século XXI que precisa andar conjuntamente no meio de um estado de exceção que se coloca na sociedade brasileira então é esse é o cenário e nesse cenário nós precisamos unir forças para resistir denunciar e propor eu acho que esse tripé não pode sair do nosso horizonte é verdade sim que nós estamos num momento de defensiva estratégica eu acho das forças populares e democráticas não só no Brasil mas no mundo em função do avanço do conservadorismo em função de uma nova fase do capitalismo que não convive bem com a democracia porque a democracia é um entrave para os seus interesses então nós estamos vivendo sim uma defensiva estratégica mas nesse cenário de defensiva estratégica a gente tem que resistir aos desmontes fazendo o barulho usando o direito que ninguém pode nos tirar do jus esperneante então gritar falar nos manifestar nos é o nosso direito que ninguém vai tirar por mais que eles queiram nos calar não nos calarão jamais segundo temos que denunciar os desmontes e dar ampla divulgação para essa denúncia mas temos que propor nós não podemos nos contentar apenas com a denúncia e com a resistência e nesse momento aonde as forças democráticas e populares se organizam seja em torno das fundações partidárias para elaborarem propostas para o Brasil numa sinergia e num movimento importante de articulação para a construção de uma unidade programática seja através das várias candidaturas que neste momento estão colocadas no campo democrático popular nós do movimento de comunicação temos a responsabilidade de elaborar um patamar mínimo de propostas que se apresentem para que a gente supere ou tenha condições de criar um ambiente para iniciar novos avanços eu acho que a primeira proposta que a gente tem que apresentar e exigir e reivindicar e eu estou terminando com isso é que qualquer governo democrático e popular que seja eleito no nosso país se comprometa com um debate público democrático e plural sobre uma nova lei geral de comunicações para o nosso país que este novo governo realize uma conferência nacional de comunicação da onde surgirá os embriões desse projeto e além disso uma série de outras questões mais específicas que a gente precisa apresentar mas eu acho que essa é a responsabilidade nesse momento do movimento de blogueiros os blogs precisam denunciar precisam resistir e precisam estar antenados para ajudar a difundir as propostas de luta por uma comunicação mais democrática na nossa sociedade na última fase do governo Dilma se gestava uma ideia de se construir principalmente isso começou já com a TV digital com o Ginga da gente ter uma plataforma de distribuição de filmes nacionais por quê? porque a gente sabe que as plataformas privadas e estrangeiras não dão espaço visibilidade para filmes nacionais esse seria um empreendimento até porque os vídeos sob demanda ainda são uma coisa digamos assim talvez mais dos fenômenos mais novos das aplicações de internet aonde a gente podia disputar o público podia disputar porque as pessoas podem procurar pelo interesse local de ver cultura nacional porque é um papel do Estado promover a cultura nacional a gente podia disputar isso houve uma interrupção mas será que nós dependemos? por que a gente não enfrenta esse debate? acho que seria uma ideia interessante nós passamos fizemos uma discussão ao meu ver bastante talvez sem uma reflexão mas movidas pela emoção quando estreou o tal do mecanismo do Padilha e a galera fez uma campanha de boicote ao Netflix ok tudo bem só que aí fez a campanha de boicote ao Netflix e no mesmo dia fez uma campanha para as pessoas migrarem do Netflix para a Amazon eu falei não estou entendendo vocês acham que a Amazon é melhor que o Netflix vamos substituir um monopólio por outro pelo amor de Deus e aí você entra no aplicativo da Amazon de filmes não tem nenhum conteúdo nacional na Netflix você tem conteúdo nacional alguns inclusive muito interessantes vale dizer então assim é um a gente precisa entender a dinâmica da internet então existem redes redes sociais parecidas com a do Facebook que são o que a gente chama de redes sociais federadas construídas pelo movimento software livre o diáspora é uma delas eu como ando numa briga particular com o Facebook porque acho que o Facebook é uma das piores coisas que foram construídas para a democracia e para a humanidade eu tenho falado agora as pessoas falam mas Renata a gente vai sair do Facebook não por quê? porque as pessoas estão lá e a gente tem que fazer a disputa lá mas não fiquemos só lá vamos ocupar outros espaços vamos construir novas plataformas acho que esse é um caminho importante existem outros sites de busca que não são além do Google vamos conhecer essas novas plataformas para combater as fake news uma das medidas do Google foi alterar o algoritmo de indexação do retorno das buscas nas primeiras páginas do Google qual o critério? ah se a notícia foi construída por um grande meio de comunicação privado então não é fake news então já tem um chequinho e ela aparece na primeira página mas se foi construída por uma fonte não muito com muita credibilidade que tem alguma teoria da conspiração oi? teoria da conspiração Google você que vai me dizer o que é teoria da conspiração ele tirou da primeira página de busca e quem é a pessoa que faz uma busca que vai lá primeira, segunda, terceira até achar a fonte que quer ninguém então nós precisamos dar relevância a outras plataformas sem sair daquela mas a gente precisa mudar os nossos hábitos de consumo da internet né eu acho que isso que a gente precisa fazer inclusive só desculpa olhar algumas coisas que acontecem no campo da denúncia já foi aprovada né a nova lei a lei eleitoral que está em vigência vejam ela proíbe propaganda paga na internet é proibido se qualquer um blog receber ou publicar um banner da campanha do Jean Willis será multado pode ser até tirado do ar etc etc mas olha só que interessante a mesma legislação eleitoral permitiu o patrocínio de posts em redes sociais e qual é a rede social? Facebook qual é a transparência que existe em torno disso? qual é o preço que eles vão cobrar? eles fazem leilões como a gente sabe quem vai ser atingido pelo público? nós estamos dando permitindo dar recurso para uma plataforma privada distribuir os conteúdos da propaganda eleitoral dentro dos clusters que os algoritmos compõem e vamos achar que estamos bombando na rede social e pior em um dispositivo da mesma lei ele disse equipara-se a impulsionamento pago a compra de resultados em buscadores da internet então quem tiver poder econômico vai comprar para que a sua propaganda apareça nas primeiras páginas do Google bom sendo bem objetivo o campo de debate na Câmara dos Deputados é a frente parlamentar pelo direito à comunicação à liberdade de expressão com participação popular é nesse espaço que a gente pode construir um debate sobre isso inclusive é fundamental a participação dos movimentos mídia-livristas de software livre e que traga essa reflexão sobre esse campo que é cada vez mais central em nossas vidas nós temos hoje uma dupla vida quer dizer boa parte de nós para a gente não esquecer das pessoas que não tem acesso à internet que continua construindo seu imaginário a partir dos meios de comunicação de massa então o espaço é esse são poucos os deputados e deputadas comprometidas comprometidos com essa agenda na Câmara a não ser na perspectiva punitivista de punir o Google de punir o Facebook por permitir a publicação de fake news contra deputados ou exigir que essas plataformas apaguem determinadas notícias que ficam deputados e políticos à corrupção são poucos os deputados comprometidos com essa agenda bom, eu estou aqui nessa mesa porque eu fui convidado mas eu acho que esse debate é um debate de vocês acho inclusive que a primeira pessoa que falou como é o nome dele? Milton foi o Milton, né? o Milton fez um desafio interessante aqui que eu não sei se todo mundo entendeu ele foi pela via da questão da responsabilidade no voto mas ele interpelou vocês, blogueiros sobre a responsabilidade sobre quem vai se eleger para a próxima legislatura qual é a contribuição de cada um de vocês? quais são os postes e programação de publicações que vocês estão fazendo para alertar os seus leitores os seus seguidores sobre em quem votar quais são os critérios que vocês levantaram para definir quais são os bons e maus candidatos? são critérios apenas partidários? é só petista? a blogosfera progressista é, na verdade uma blogosfera petista? ou uma blogosfera ampla no sentido do progressismo mesmo? certo? essa é uma interpelação interessante qual é a responsabilidade de vocês em permitir que canalhas se elejam? e que bons candidatos não se elejam? esse é um desafio interessante que vocês têm que pensar eu proponho o seguinte tem o majoritário cada partido que faça a sua lista tem o teu nome mas o Paulo vai levar junto com ele o nome de todos os candidatos federais do teu partido o PT faz o mesmo o PSG faz o mesmo e cada um faz nós vamos trabalhar uma lista geral para a gente ter um legislativo melhor bom a responsabilidade de cada partido em apresentar a lista dos seus melhores candidatos a sua nominata é do partido o que eu falo em termos de estratégia de comunicação de comunicação na disputa eleitoral que está acontecendo agora que a gente está concentrado muito na eleição majoritária no nome da presidência da república não estamos preocupados por exemplo com o congresso nacional e essa é uma responsabilidade interessante que você lançou aí por um outro caminho mas você lançou aos blogueiros progressistas eu acho que também ser blogueiro é tomar posição claro é assumir uma trincheira de contranarrativas diante da mídia hegemônica da mídia comercial e sua tentativa de configurar e reconfigurar imaginais mas também cabe aos blogueiros se informar tem que se informar eu o meu mandato é um mandato que batalha bastante para fazer uma democracia de alta intensidade mas quem é que sabe disso? quem é que sabia até hoje eu chegar aqui e dizer que o meu mandato funciona através de um conselho social? em quais comissões vocês sabem que eu estou atuando? na câmara? vocês sabiam que eu sou membro do parlamento do mercosul ao mesmo tempo? então eu acho que tem um desafio aí para a blogosfera progressista que é a informação informação informar-se não é só militar não é só opinar é informar-se certo? eu não estou pedindo promoção para o meu mandato eu estou pedindo simplesmente informação tem gente que me interpela ou fala de mim sem saber direito qual é o trabalho que eu faço então se não dá para acompanhar todo mundo que pelo menos se eleja algumas pessoas para acompanhar o trabalho e informar de maneira correta é o que eu penso eu mais uma vez agradeço estar aqui e gostei muito de ter sido convidada porque aí me pautei ajudei e fiz um esforço pessoal inclusive para estar aqui e agradeço porque eu sempre aprendo eu sempre aprendo nos eventos que eu vou não só com as falas da plateia mas com as falas dos convidados então muito obrigada aos convidados que partilharam comigo dessa mesa porque eu me senti realmente muito enriquecida de estar aqui e digo isso porque apesar de não estar na organização desse evento e nem ser apoiadora desse evento sou só convidada é sempre um desafio muito grande para o movimento social para o movimento sindical construir eventos e fazer com que esses eventos sejam de fato enriquecedores e sejam o que a gente chama de produtivos porque a gente tem essa ânsia de querer resultados de querer que as coisas sejam imediatas eu vou sair daqui com a plataforma para eu melhorar meu blog e aumentar os acessos em mil por cento mas nem sempre as coisas acontecem assim a gente às vezes tem que fazer um esforço imenso é para dar um pequeno passo e que bom que estamos e somos muitos dispostos a dar um pequeno passo e dar pequenos passos e pequenos passos até a gente chegar onde a gente quer chegar e aí a questão das propostas eu estou tentando fazer o diálogo de baixo para cima estou dialogando com Sebastião e aí a questão das propostas da Confecon eu acho que é um ponto de partida mas eu concordo com a Renata que nós temos que cobrar uma outra Confecon porque nós temos muitos avanços e entre esses avanços o tecnológico as mudanças de realidade e aí vou tentar dialogar aqui com três pessoas ao mesmo tempo o Wagner o Manesc e o Enio em razão dessa mudança da realidade tecnológica e em razão da internet olha gente a primeira coisa que eu quero dizer é que tecnologia não é neutra nunca foi e nem nunca será neutra tecnologia por si só não é libertária apesar de aparentemente ser libertária a internet aparentemente é libertária porque aparentemente dá voz a todos os atores só que quando todo mundo fala me desculpe quando todo mundo fala ninguém ouve ninguém ouve a gente tem que falar de mediação a gente tem que continuar a falando de comunicação de massa que é a comunicação de uns para a massa para o geral isso é importante é assim que a gente disputa a opinião pública é assim que a gente disputa a opinião pública então a Renata eu não falei da internet na minha fala porque achei que a gente não ia conseguir chegar a tanto mas a Renata tem muitíssima razão quando coloca a preocupação com as bolhas nós não podemos ficar nas bolhas nós precisamos de disputar de fato a opinião pública porque se não disputarmos a opinião pública nós não vamos avançar na construção de uma sociedade justa democrática e eu não sei para todos aqui mas um dia socialista nós temos que disputar a opinião pública e aí o problema é Wagner não são só as plataformas eu coloco que nós temos que começar a discutir nós movimento social e sindical mas governo nós temos que começar a discutir internet gente internet vocês sabem que a internet inteirinha está controlada por oito computadores mega super computadores cinco nos estados unidos dois na europa e um no japão ou seja se eles quiserem o brasil para amanhã amanhã basta cortar a conexão de internet para o brasil isso é gravíssimo isso é gravíssimo e nós precisamos de nos preocupar com isso nós precisamos de tratar como movimento e como governo pensando na soberania nacional de o que a chamada governança internacional eu não sei onde vai discutir isso porque a ONU a meu ver não consegue ser de fato um organismo internacional para mediação vamos dizer assim dos conflitos do mundo a gente sabe que não mas em algum momento isso vai ter que ser feito alguém tem que fazer e nós temos que cobrar do governo brasileiro que faça e nós temos que colocar isso na nossa agenda então as plataformas são importantes precisamos de diversificar precisamos de parar de trabalhar de graça inclusive para redes como o facebook eu gostaria muito de ter inventado o facebook eu adoraria ter inventado o cara foi genial ele não tem empregados ele vive de milhões de pessoas que trabalham para ele gratuitamente e achando achando bom trabalha para ele fica lá postando conteúdo postando conteúdo postando conteúdo para ele ganhar dinheiro ganha bilhões bilhões o cara o cara é genial ninguém pode falar que o cara não é genial agora isso nos serve agora isso nos serve a gente está de fato usando aquilo inteligentemente nós estamos o tempo todo botando lá inclusive o restaurante que a gente vai eu não suporto isso gente me desculpe vai no restaurante tira foto vai no banheiro tira foto vai pelo amor de deus sabe vão ser inteligentes vamos usar isso a nosso favor não vamos dar de bandeja para o cara todos os nossos dados eu não tenho um dado pessoal no meu facebook nenhum mas para que? porque que eu vou dar de graça para o cara então a gente tem que estar muito preocupado com isso e eu não tenho blog mas admiro quem tem e não tem porque eu falo o seguinte eu não tenho dinheiro para contratar uns jornalistas para trabalharem para mim porque eu não ia dar conta pelas atividades que eu tenho eu não ia dar conta de fazer o processo ali para que ficasse uma coisa de fato informativa e aí eu faço essa provocação que o Jean já fez nós para disputarmos opinião pública nós temos que sair do campo da opinião para o campo da informação é isso que nós da FENAG sempre falamos nós temos que defender o jornalismo informação informação de interesse público não é a minha opinião pessoal sobre o Trump a gente tem que ter informação do que o Trump faz mas a gente tem que ter informação também do que a Hillary faz do que ela fez nos governos do qual ela participou ali era cruz e espada ali era cruz e espada e a gente fica ali fazendo uma defesa quase que incondicional da Hillary sabendo que ela participou de dois governos completamente autoritários e invasivos 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 completamente e a gente fica ali fazendo então nós temos que sair do campo da opinião para a informação e por último com Milton eu queria dizer Milton a gente tem sim a responsabilidade de eleger parlamentares de fazer a frente na disputa dos governos centrais dos executivos dos estados brasileiros e da presidência da república precisamos precisamos agora vou fazer uma coisa aqui que merecia um outro debate infelizmente o voto a democracia já não é central para o capital já não é central para o capital já abriu mão das democracias liberais infelizmente o capital ele está disposto a abrir mão das democracias e a construir a sua agenda que é simplesmente financeira não tem mais a preocupação com a democracia e não tem mais a preocupação com o bem-estar social nós estamos caminhando para a barbárie é milhões de miseráveis no mundo inteiro milhões de miseráveis no mundo inteiro e uma elite financeira desfrutando dos bens que a natureza e o homem produz mas é caminho para a barbárie infelizmente